Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quis mostrar pra vocês os meus penteados na minha transição capilar Eu quis trazer esse vídeo porque eu senti a necessidade de mostrar pra vocês Pras meninas que estão passando pela transição capilar e que não tem definição Que podem sim conseguir fazer esses penteados que eu vou fazer também Ah Silão, mas fazer com cabelo assim é fácil, então por isso Agora sim, com meu cabelo sem definição, eu quis mostrar pra vocês que vocês também conseguem fazer Mesmo não estando na transição capilar, esses penteados Então, bora lá pro primeiro penteado E para o nosso primeiro penteado, vamos precisar de um pente só pra partir dos lados Na altura da sobrancelha Logo em seguida eu vou prender a parte de trás Vou utilizar uma escova Lembrando que meu cabelo está seco Porque se eu molhar, ele vai voltar à definição Mas vocês podem molhar o cabelo normalmente Aí eu prendo a parte de trás E na parte da frente, eu faço um topete Se você quiser colocar mais alto, você coloca Eu prefiro colocar mediano Aí eu faço um baby hair na frente Pra dar mais um acabamento E o penteado ficou assim, muito simples, fácil Dá pra você sair no dia a dia Para o nosso segundo penteado, vamos partir ele de lado Na altura da sobrancelha Onde a sobrancelha fica arqueada Vamos utilizar uma escova Pra ficar um penteado bem baixinho Pra alinhar os fios Agora diferente do primeiro Vamos fazer um coque baixo E agora pra dar um toque a mais Vamos puxar dois fios do lado E enrolar com o pente Se você quiser também, você pode enrolar com o dedo Eu prefiro enrolar com o pente Eu prefiro enrolar com o penteado E agora é claro, não esquecendo do baby hair E está pronto o nosso penteado Esse sem dúvida era o que eu mais usava Principalmente quando eu não tinha algum evento E agora o nosso terceiro penteado É muito mais simples Só você partir ele no meio Se você conseguir partir ele bem certinho no meio Vai ser melhor Aí eu tiro duas partes da frente Como se fosse uma mecha E logo em seguida Eu venho passando a escova Pra alinhar mais os fios Na parte de trás Depois eu venho prendendo Em um coque um pouco mais alto Aí vai sobrar essas duas partes da frente Aí eu venho enrolando E logo em seguida eu prendo Grudando com a parte de trás E logo em seguida eu venho 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 E esses foram os nossos penteados, penteado super fácil, rápido, muito prático de ser feito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!